Olá, no vídeo de hoje trazemos uma ótima notícia para todos os católicos. Um presente de Natal especial de São Francisco de Assis, no ano em que comemoramos os 800 anos da criação do primeiro presépio em Gretio, na Itália, em 1223, pelo santo. Portanto, por ocasião do aniversário do Natal de Gretio, a penitenciária apostólica concedeu indulgência plenária. A todos os fiéis que, desde 8 de dezembro de 2023, quando nós comemoramos a festa da Imaculada Conceição da Virgem Maria, até 2 de fevereiro de 2024, que é a festa da apresentação de Jesus no Templo, visitarem um presépio numa igreja confiada aos frades franciscanos de todo o mundo. Por conta disso, todos os presépios franciscanos permanecerão montados até a festa da apresentação de Jesus no Templo, em 2 de fevereiro, e não somente até a festa da Epifania, em 6 de janeiro. Todos os fiéis que se colocarem diante de um presépio exposto e ali se entregarem a um tempo de devota oração, poderão lucrar essa graça. A família franciscana encaminhou esse pedido ao Santo Padre no dia 17 de abril desse ano, dizendo, E aqui, para ajudar vocês, nós selecionamos 4 práticas de piedade que foram sugeridas para essa ocasião. A primeira, via cruzes. O fiel deve fazer a via sacra diante de estações legitimamente erigidas, caminhando entre elas e fazendo leituras e meditações sobre os sofrimentos de Cristo. A segunda, um rosário ou um terço. O fiel deve meditar devotamente os mistérios do Santo Rosário. A indulgência pode ser obtida também quando se acompanha a recitação do Rosário, dirigida pelo Papa e transmitida por televisão, rádio ou internet. Terceira, uma adoração eucarística. O fiel deve adorar Jesus no Santíssimo Sacramento durante ao menos meia hora. Por fim, uma leitura da Bíblia. O fiel deve ler a Sagrada Escritura com a veneração devida à Palavra Divina, à maneira de leitura espiritual, pelo espaço de meia hora pelo menos. Essas seriam práticas de piedade sugeridas para aqueles que não podem, fisicamente, ir até uma igreja franciscana. Bom, mas além da visita a um presépio e uma igreja franciscana, o fiel deve realizar as outras habituais condições que são necessárias para a aquisição da indulgência plenária, que são realizar uma confissão sacramental, participar da Sagrada Comunhão, preferencialmente na Santa Missa, e rezar pelas intenções do Papa, sugerindo-se aqui um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai, mas podendo ser qualquer outra oração ou escolha do fiel. É importante lembrar que é conveniente, mas não necessário, que a confissão sacramental, em especial a Sagrada Comunhão e a oração pelas intenções do Papa, sejam feitas no mesmo dia em que se visita o presépio da igreja franciscana. Basta que essas condições se cumpram dentro de cerca de 20 dias, antes ou depois da visita. É possível também obtermos diversas indulgências plenárias nesse período, mas somente uma por dia. Nesse caso, é suficiente uma única confissão sacramental nesse período e uma única visita ao presépio e à igreja franciscana, mas para cada indulgência é necessária uma Sagrada Comunhão e uma prece na intenção do Santo Padre diferentes. Outra coisa importantíssima é que essa indulgência plenária pode ser aplicada em modo de sufrágio, ou seja, também por uma alma de algum fiel que está no purgatório. Resumindo, você pode oferecer indulgência por uma alma específica e levar ela do purgatório direto para o céu, porque a indulgência plenária, diferentemente do sacramento da penitência, ela paga a pena temporal consequente do pecado. É o maior presente de Natal que alguém pode receber. Irmãos, não deixemos de aproveitar esse enorme presente de Natal que São Francisco de Assis nos concedeu. E nem precisamos ter pressa em correr para receber ele antes do Natal. O prazo de entrega do presente vai até o dia 2 de fevereiro de 2024. Nos esforcemos para receber essa graça para a nossa salvação e para a salvação das almas do purgatório. Vamos deixar agora aqui na descrição do vídeo uma lista de paróquias franciscanas que nós encontramos em alguns estados do Brasil. Paz e bem. Convidamos vocês a se tornarem membros do nosso canal clicando no botão Seja Membro embaixo de todos os nossos vídeos. E agradecemos a todos que já são membros, especialmente a esses membros irmãos e anjos da guarda. E nós gostaríamos de pedir a você mais um favor. Se você já é membro do nosso canal verifique se a sua assinatura continua ativa. Tivemos tido denúncias de pessoas que tiveram suas assinaturas canceladas sem que elas tivessem solicitadas. E se você ainda não é membro mas é inscrito no nosso canal faça a mesma verificação. O mesmo que tem ocorrido em alguns casos. E verifique se está sendo avisado pelo sininho de todas as nossas novas publicações. Que Deus abençoe a todos vocês. Se não for inscrito no nosso canal ainda se inscreva e deixe seu like. Paz e bem.